Tava lembrando da última vez que eu te vi antes do acidente. Você era tão pequena, tava tão cheia de energia. E você era um garoto super legal que sempre me trazia presente. Bom, é que eu sabia que se eu quisesse ter alguma chance com a Helena, primeiro eu ia ter que ganhar a irmã dela. Tá certo, é isso aí. Seu sorriso me faz lembrar muito dela. Sério? É. Eu sempre me lembro de quando nos encontrávamos pra compor. Éramos muito diferentes. Mas nos complementávamos, era uma ótima parceria. Eu tinha ouvido, mas ela era... Ela era mágica, era diferente. Pra Helena, a música fluía como o ar. Fluía através dela. Em compensação, eu podia ficar horas enrolando com uma música, com uma ideia, travado. E de repente ela vinha, sorria e dizia uma frase genial. Tinha as melhores ideias o tempo todo. Ela era assim... Especial. Sabia que quando falávamos do futuro, ela sempre dizia que sonhava em fazer música com a irmã dela? Ai, eu também teria adorado. Mas, eu sinto que agora eu tô conseguindo. Porque essa música vai ter um pedacinho de cada uma. Isso me faz sentir ela mais perto do que nunca. Por isso, eu peço a colaboração de vocês.